Música Que o artesanato faz parte da cultura pernambucana todo mundo já sabe Mas agora eles também tem um espaço bem convidativo no meio da folia de Olinda Que é o primeiro bloco feito por artesãos e para artesãos pernambucanos Resolvemos nos encontrar num momento de distração, de alegria, de democracia que é o carnaval pernambucano E após o primeiro desfile a ideia é que o movimento cresça e permaneça presente também em muitos outros anos de carnaval Vários anos a gente tem pela frente porque nós artesãos somos uma categoria que nos encontramos nas feiras Para falar sobre trabalho, para falar sobre arte e esse é o momento de nos confraternizarmos, nos encontrarmos E celebrarmos a vida, a arte, a felicidade, a amizade que se constrói através dessa profissão Que é uma profissão que dá beleza à vida das pessoas Música Música